Então, tudo pronto para estudarmos direito? Direto ao ponto? Hoje nós vamos analisar o habeas data na teoria e na prática. Isso mesmo, nós vamos observar os critérios constitucionais, os critérios legais a respeito desse instrumento de garantia fundamental, mas acima de tudo, ao final nós vamos fazer um passo a passo com cinco etapas fundamentais da prática do habeas data. Bora lá? Para nós entendermos o habeas data em sua essência, a gente precisa da seguinte informação. O habeas data se presta à tutela da informação pessoal. Tome nota disso. Mas o que diz a Constituição a respeito do habeas data? De acordo com o texto constitucional, existem duas regras de cabimento do habeas data, como nós vamos ver agora. Mas além da Constituição, existe uma terceira hipótese de cabimento prevista na Lei 9.507. Então, se você estuda para exame de ordem ou para concursos públicos, é importante que você tome nota dessa informação. O habeas data tem três regras de cabimento. Duas previstas no artigo 5º da Constituição e uma terceira prevista na Lei 9.507. Vamos analisar essas três regras de cabimento? A regra número 1 é a seguinte. Concede-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter político. O que nos interessa destacar? Asegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, lembre-se que habeas data se presta à tutela de informações pessoais, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter político. Então, essa é a regra número 1. Vamos para a regra número 2, que é a seguinte. Concede-se habeas data para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A gente vai destacar retificação de dados nesse caso. E vem a terceira regra, aquela que não está prevista na Constituição, mas sim no artigo 7º da Lei nº 9.507. Vamos ver essa regra. Concede-se habeas data para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro ou mais justificável que esteja sobre pendência judicial ou amigável. Então, essas são as três hipóteses de cabimento, as três regras de cabimento do habeas data. Como é que a gente resuma isso? Nós resumimos isso através dos objetivos a alcançar através do habeas data. São três objetivos que podem ser resumidos da seguinte maneira. Objetivo número 1, conhecer. Objetivo número 2, retificar. E objetivo número 3, explicar. Conhecer informações pessoais. Retificar dados pessoais que estejam incorretos. Ou explicar dados pessoais justificáveis. Sempre lembrando que conhecer e retificar estão previstas na Constituição e explicar está previsto na Lei nº 9.507. Com relação às partes do habeas data, nós não utilizamos as expressões autor e réu. Nós utilizamos as expressões impetrante para quem está figurando no polo ativo e impetrada para quem figura no polo passivo. E detém, evidentemente, as informações que vão ser conhecidas, explicadas ou retificadas. E o procedimento do habeas data é muito parecido com o procedimento do habeas corpus. Afinal de contas, ambos são instrumentos de proteção constitucional e ambos seguem o rito sumaríssimo. Aquele que não admite dilação probatória. É chegada, então, a hora do nosso passo a passo, o habeas data, na prática. E o passo nº 1 é o seguinte. Delimite o objetivo. Trata-se de conhecimento de informação? Trata-se de retificação de informação? Ou trata-se de explicação sobre informação? Se você estiver diante de uma dessas três hipóteses, pode ser que seja o caso de habeas data. Eu digo pode ser porque o passo nº 2 está intimamente conectado com o passo nº 1. Os dois tratam de cabimento, de análise de cabimento do habeas data. Primeiro você vê se é caso de informação para ser conhecida, retificada ou justificada. E num segundo momento, num segundo passo, você analisa a certificação a respeito do cabimento. Se você tiver respostas positivas em relação ao passo 1 e ao passo 2, é muito provável que você esteja diante da possibilidade de impetrar um habeas data. O passo nº 3 é basicamente a identificação da impetrada. É a entidade que detém as informações. O passo nº 4, você identifica a competência. E a competência vai ser identificada no habeas data ou em qualquer instrumento de proteção constitucional através da figura da impetrada. Você identificou a impetrada primeiro e agora você aplica as regras de competência da Constituição e da legislação infraconstitucional para identificar a competência. Por isso que a gente diz, identifique a competência a partir da impetrada. E o passo nº 5 é verifique as provas disponíveis. Porque no habeas data, assim como em qualquer instrumento de proteção constitucional, a gente tem o rito sumaríssimo, aquele que não admite de lação probatória. Então das duas uma. Ou você tem todas as provas dos fatos que você alega a denencial e você pode seguir com o habeas data. Ou você não tem essas provas. E se você não tiver as provas disponíveis, você não estará diante da possibilidade de impetrar com sucesso o habeas data. E já encerrando o nosso vídeo, eu quero fazer alguns destaques fundamentais. Primeiro que o habeas data é gratuito. Segundo que ele é prioritário. E aqui vale mais uma dica para você que estuda para o exame de ordem e você que faz concursos públicos. Existe uma ordem de prioridade entre os instrumentos de garantia fundamental. O mais prioritário é o habeas corpus. Em segundo lugar está, por regra constitucional, o habeas data. Em terceiro lugar, o mandado de segurança. Então tome nota disso. A regra é prioridade do habeas corpus, prioridade nº 1. Habeas data em prioridade nº 2. E na sequência, o mandado de segurança. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e especialmente produtivo para você. Nos vemos em breve. Até a próxima.